Fala galera da Motosport, hoje nós vamos mostrar pra vocês os pesos dos capacetes. Então nós escolhemos aqui hoje os modelos mais tops aí. O X-Spirit 3, o AGV Pista, o NXR da Shoei e o X-Lite da Nola. São os capacetes mais tops da loja, todos em fibra, tá? Fibra de carbono, os dois aqui, o X-Lite e o Pista são 100% carbono. Os dois Shoei são multicompostos, o Shoei tem carbono, enfim, é o multifibra, né? Então vamos lá, vamos começar com o X-Spirit 3. Quanto deu, meninas? 1,456. Vamos com o Pista agora. Quanto? 1,539. Vamos ver o X-Lite agora, pessoal. 1,382. Tá aqui, põe o NXR. Deixa eu ver. 1,415. Então pessoal, vamos lá. Ficou então o X-Lite, ganhou em primeiro lugar com o mais leve, depois o X-Spirit 3, depois o NXR, depois o Pista. Pessoal, é pouca diferença, tá? Tirando aqui o X-Lite, que bateu aí todo mundo, é pouca diferença aí no peso. Esse aqui são os capacetes mais tops, então aí é os capacetes mais leves que tem em nível mundial. É lógico que se a gente pegar um tamanho menor, um tamanho 5,6, por exemplo, ele vai ser um pouco mais leve. Como nós fizemos aqui os pesos dos 60, que são capacetes com todos do mesmo tamanho, é um pouquinho mais pesado. Então mudou o tamanho do capacete, muda também o peso e o tamanho do caso. Então ficou aí, pessoal. Se você tiver curiosidade de quanto pesa algum capacete, manda aí para a gente, a gente vai pesar ele para você. Valeu, turma. Tchau, tchau.